Música Oi meninas, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é pra mostrar umas comprinhas que eu fiz no centro da cidade Eu não tive a intenção de filmar, não comprei nada a intenção de filmar Aí eu pensei, por que não mostrar pras meninas, indicar lojas legais E mostrar que lá vale a pena comprar certo tipo de coisa e tudo mais Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei Eu não comprei muita coisa, eu comprei pouquinhas coisas Mas assim, eu fiquei louca pra comprar muita coisa Mas como é final de ano, eu resolvi comprar mais coisa pra família e tudo mais Então vamos lá às comprinhas A primeira coisa que eu vou mostrar, gente, eu nem sabia, mas é a da Macrylan É esse Curvex aqui, agora que eu vi que é da Macrylan, ó É esse Curvex aqui, ó, e eu paguei R$3,30 nele, ó Paguei R$3,30, não sei se tem a loja aqui Assim aqui, ó, que você bota o dedinho e ele é rosa pink Então eu achei ele tudo de bom Então na hora de você usar, você vai botar o dedinho pra não escorregar, tá vendo? Você prende assim e aplica o Curvex Comprei também, eu não comprei muita coisa, tá gente? Comprei também essa cola pra cílios postiços da Macrylan pra variar Essa cola Ó Que ela é assim, ó Eu gostei dela Ainda tem um ajeitador assim pra cílios, ó E aqui A prova d'água, cola pra cílios postiços transparentes Ela é assim Tá vendo? Gostei dela Não usei ainda, não testei Então não sei se é boa, se dura bem Mas acredito que seja Porque Macrylan é uma marca bem baratinha assim Com coisas bem legais Uma coisa que eu comprei que não foi da Macrylan Foi da Jasmine E ele foi Eu guardei aqui pra mostrar pra vocês o preço Ele foi R$8,75 Ele foi R$8,75 Que foi esse delineador em gel Da Jasmine Olha, assim Ele vem esse pincelzinho aqui Na parte de cima do delineador Você tira É assim, você tira E ele é Muito bom Gostei dele Eu fiz uma marca dele aqui já tem maior tempão E tá até agora com essa marca Ele é assim, ó Em gel Vamos ver também se ele é bom e tudo mais Acredito que seja bom Porque eu já lavei a mão, esfreguei E tá uó pra ser esse delineador Então eu comprei sete caixas Foram esses cílios postiços Adivinha da onde? Da Macrylan de novo Porque a pessoa gosta de varia a marca Brincadeira, gente Eu gostei da Macrylan Olha, assim Comprei sete, gente Mas ele é... Olha como é que ele é Eu achei muito bonito Gostei muito dele E ele, gente Olha quanto é que ele tava R$1,25 Gente Eu comprei muito Comprei sete Não comprei mais porque tinha acabado Porque senão eu comprava Outra coisa que eu comprei Foi esse fixador de maquiagem Da Estúdio B Personal Care Que é esse fixador de maquiagem Ele tem 300ml Eu tava querendo já um fixador de maquiagem Grande, né Pra carregar Pra um lado e pro outro E eu achei a embalagem desse aqui Muito linda É como a maioria dos fixadores Já são assim Não tem cheiro Não tem cheiro gostoso Não testei ainda O primeiro pincel que eu comprei Foi esse chanfrado Ó Esse chanfrado E ele foi super baratinho Gente Foi R$3,15 Tá? Ele é assim Vendo essa embalagem assim Da Macrylan também Pincel chanfrado E ele é assim, tá? Chanfradinho Adorei ele Bem fininho E eu comprei dois deles, gente Um tá aqui na minha mão Outro tá aqui E ele foi R$3,15 Achei muito barato Outro pincel que eu comprei Foi esse pincel pra sombra Que é pra esfumar, gente É o W901 Da Macrylan também, ó Eu amo esses pincéis Que eles esfumam muito o côncavo Muito, assim É ótimo pra esfumar o côncavo E ele foi R$4,40 Gente, olha só Muito E o último pincel que eu comprei Foi esse aqui O pincel Kabuki Cônico Que o número dele é o B116 Se jogou Assim Eu já até usei ele Pra aplicar corretivo hoje E eu gostei dele Porque ele tem essa Como ele tem essa pontinha Você consegue pegar Essas partes aqui, ó Aqui Aqui O valor dele Ele foi R$11,30 Não lembro se eu falei A lógica que eu comprei Se você comprar seis peças E pagar no dinheiro Você ganha desconto de 20% E se você Pagar no débito Ou crédito Se não me engano É 10% de desconto Eu amei a loja, gente 20% de desconto Tem um monte de coisa barata Tudo de bom, tá? O endereço da loja Rua Senhor dos Passos 91, tá? O número dela é 91 Lá no centro E É muito legal, gente Vale muito a pena Eu comprei umas coisas bem legais lá E foi bem em conta E eu vim compartilhar isso pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi bem curtinho Mas só pra mostrar as coisinhas E é isso Um beijo E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau